No meu tempo de menino sofri muito em minha vida O plantio da cana foi meu berrabá Me acordava cedinho, sentado passarinho Saia devagarinho do meu canaviar Me acordava cedinho, sentado passarinho Saia devagarinho do meu canaviar Comiga preta, saúva, mufuim Carrapato e maruim era quem me consolava Quando um moria, o outro me enxava Quando a enxada batia, carrapato me agarrava Pois foi assim, com parte que me criei Também nunca cheguei ruim, de trabalhar sempre gostei Mas depois de grande, uma mulher me encontrei Só ela pra esquecer o sofrimento que passei Rosilda, o sofrimento que passei Minha Rosilda, o sofrimento que passei Minha Zilda, o sofrimento que passei Minha Zildinha, o sofrimento que passei No meu tempo de menino, sofri muito em minha vida O plantio da cana foi meu berrabá Me acordava cedinho, sentado passarinho Saia devagarinho do meu canaviar Me acordava cedinho, sentado passarinho Saia devagarinho do meu canaviar Comiga preta, saúva, mufuim Carrapato e maruim era quem me consolava Quando um moria, o outro me inchava Quando a inchada batia, carrapato me agarrava Pois foi assim, com parte que me criei Também nunca cheguei ruim, de trabalhar sempre gostei Mas depois de grande, uma mulher me encontrei Só ela pra esquecer o sofrimento que passei Rosilda, o sofrimento que passei Minha Rosilda, o sofrimento que passei Foi minha Zilda, o sofrimento que passei Minha Zildinha, o sofrimento que passei No meu tempo de menino, sofre muito em minha vida O plantio da cana, foi meu berrabá Me acordava cedinho, sentado passarinho Saia devagarinho do meu canaviar Me acordava cedinho, sentado passarinho Saia devagarinho do meu canaviar Comiga preta, saúva, mufuim Carrapato e maruim, era quem me consolava Quando mordia, o outro se fechava Quando a inchada batia, carrapato me agarrava Pois foi assim, com parte que me criei Também nunca cheguei ruim, de trabalhar sempre gostei Mas depois de grande, uma mulher me encontrei Só ela pra esquecer o sofrimento que passei Rosilda, o sofrimento que passei Minha Rosilda, o sofrimento que passei Minha Zildinha, o sofrimento que passei Minha Zilda, 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 o sofrimento que passei